Cidadania italiana de mais de mil brasileiros é cancelada. Brasileiros viram moradores fantasmas de vilarejos na Itália para evitar a fila de mais de uma década por cidadania. Retirada do comune de hospedaleto, as residências fáceis aos brasileiros. Bom, e se esse assunto interessou a vocês, você ficou curioso para esse bate-papo do vídeo de hoje, assiste esse vídeo até o final, porque o assunto de hoje é muito importante. E o vídeo de hoje, gente, é mais um coisa que você responde de uma pergunta que eu achei muito importante relacionada a essas matérias que eu escolhi para vocês. A gente sabe que isso é um tema que está aí, ó, rolando, que está gerando ibope, que está gerando dor de cabeça em todo mundo, está todo mundo desesperado. E eu selecionei a pergunta do Carlos, gente. Ela é um pouquinho longa, mas é muito importante, então prestem atenção, que é a seguinte, ó. Meus antepassados eram portugueses, italianos e espanhóis. E eu estou pesquisando sobre cidadania aqui no Brasil. Mas está rolando um papo muito forte aqui sobre cancelamento de cidadanias na Itália por causa de falcatruas na hora de provar que moram na Itália. Aquele papo que é só ficar na Itália esperando o fiscal passar, os vigili, né, no caso, e depois voltar ao Brasil, já foi percebido pelo governo que está procurando a pessoa no endereço informado, mesmo após os passaportes terem sido emitidos e essa pessoa não é encontrado e perde a cidadania. Tem cidades pequenas com mais estrangeiros do que moradores. A pessoa perde todo o processo e tem que iniciar tudo do zero aqui no Brasil. Você sabe alguma coisa sobre isso? Me parece que tem alguma verdade. Não parece que tem alguma verdade. Realmente é uma verdade. O Carlos até deixou o link de uma matéria italiana, de próprio um comune, que publicou esses problemas. Então, sim, gente, é verídico. Saiu no Jornal do Globo, saiu em vários jornais aqui na Itália, porque também está envolvido pessoas que trabalham, italianos que trabalham com isso aqui na Itália. Então, sim, todas essas notícias são verídicas. Mas, Priscila, quais seriam os motivos desse cancelamento, dessa confusão toda que o Carlos está falando e que todo mundo está sabendo? Gente, os principais motivos envolvem problemas com residência. Vocês já estão carecas de saber disso. Tem também problemas que envolvem parcerias com funcionários italianos que facilitam processos, sem falar, gente, no tanto de documento falso entregue por brasileiros na hora de fazer o processo. Então, seria basicamente os principais problemas, esses três que eu abordei para vocês. Mas, Priscila, como que eu faço, Priscila, para evitar cair numa selada dessa, para essas coisas acontecerem? Gente, minha primeira recomendação. Pesquisa bem a empresa na qual vocês vão estar fazendo. Eu sei que muita gente já faz isso e, mesmo assim, acaba acontecendo esses problemas. Mas, por exemplo, tem alguns itens que podem ajudar vocês a amenizar isso. Como saber, por exemplo, que tudo tem um prazo, gente. Empresas que prometem um prazo que você sabe que, pela lei, não existe, ou que não é assim que funciona, você não deve contratar essa empresa. Você deve ficar de orelha em pé. Você deve pesquisar e você deve estar ciente de que tudo tem um prazo mínimo e que você tem que esperar. Você tem que vir preparado para o tempo que é para fazer cidadania sem ficar correndo atrás de fazer tudo rápido demais. Essas pessoas, por exemplo, gente, que ficam na residência por pouquíssimo tempo, depois dá problema, o Vigili passa. Ou então, o Vigili passa e o Vigili retorna. Eu já vi várias pessoas comentando isso, que o Vigili passou e, depois de dois meses, o Vigili voltou para confirmar a residência. Na verdade, tem Vigili passando até depois que o processo já foi confirmado. Então, tome muito cuidado com essa questão do tempo de residência de vocês aqui na Itália. Bom, e se você está gostando desse bate-papo mais sério de hoje, já deixe seu joinha. Se você chegou no canal por esse vídeo, se inscreve, a gente fala sobre a vida aqui na Itália. E não esqueça, gente, eu falo isso em todo vídeo. Aqui na descrição está a nossa página do Facebook. Lá a gente posta muita coisa legal. Tem também o meu perfil no Instagram. Dá uma olhadinha lá para a gente se interagir, bater um papo e tal. Outra coisa muito importante, gente, participe do seu processo. Priscila, eu vou fazer sozinho, então, realmente, eu sei como fazer tudo. Massa! Então, está nas suas mãos ali e você vai na fé que vai dar certo. Agora, Priscila, eu realmente preciso de ajuda de uma empresa especializada nisso. Ok? Mas estude sobre o processo. Você tem que saber quais são as etapas, o que está acontecendo. Ah, Priscila, então, ó, eu estou ligada no prazo, já era para ter acontecido isso. Ou então, é assim, assado, conheça o processo. Saiba de como está o andamento do seu processo. Questione a pessoa que você vai contratar. Fulana, mas a não renúncia já chegou, agora aconteceu isso, assado. Saiba do seu processo, gente. Essa, para mim, é a minha dica fundamental para vocês. É isso. Conheçam o processo de cidadania italiana. Gente, tenha uma coisa em mente. O processo de cidadania italiana é muito importante para você. E ele é caro, ele vai te exigir tempo, dedicação e muito dinheiro. Então, não contrate uma pessoa que te proponha coisas que você sabe que são coisas facilitadas, que são coisas rápidas demais, ou coisas que, na verdade, você nem conhece. Ah, Priscila, eu já conversei com um monte de assessoria e todas falaram que eu preciso desse documento. Mas eu falei com uma que falou que dá um jeitinho, que eu não preciso de nada disso. Gente, realmente, alguns comunes, relacionado ao comune, não à pessoa que está fazendo o seu processo. Eles, sim, aceitam um documento a menos, um documento a mais, um documento com um tipo de erro, sem o erro, mas isso é do comune. Então, também pesquise isso. Se você tiver como, entre em contato com o comune para esclarecer todas as suas dúvidas. E não se esqueçam, gente, hoje em dia, todo mundo virou assessor. A pessoa que veio aqui e fez cidadania, amanhã ela é assessora porque ela quer fazer o processo de todo mundo. E eu sei que tem muita empresa... Gente, mas por favor, tem muita empresa séria no mercado, muita empresa que realmente ajuda essas pessoas que realmente não tem condição de fazer sozinha. A minha dica para vocês é a seguinte. Primeiro, essa empresa é real ou é só mais uma pessoa que veio? Nada contra a pessoa que veio e está fazendo. Mas se acontece algum problema, você tem que ter uma base legal para resolver aquilo. Essa empresa, ela tem partida IVA, ela é registrada, ela paga os impostos que, na verdade, são altíssimos. Então, ela faz um contrato para você. Priscila, quando eu chegar na Itália, essa empresa vai emitir um contrato italiano para mim com todos os dados da empresa? Você tem que saber, essa empresa, ela te emite recibos. E principalmente, antes de você vir para a Itália, é uma empresa que conversa com você. A pessoa te deixa clara, a pessoa tira dúvidas. A pessoa realmente confere todos os seus documentos ainda no Brasil. Gente, eu já ouvi casos de pessoas que chegaram aqui e me procuram falando assim, Priscila, eu vou ter que votar para o Brasil porque a assessora não falou que eu precisava desse documento. Priscila, o Comune, falou que essa tradução está errada. Gente, acontece muito, Pepino. Então, veja isso, se a empresa corrige os seus documentos, se você também está de olho, se está tudo certinho. Pô, gente, então é basicamente isso. Esse vídeo foi para ajudar vocês a passar um tipo de orientação, porque eu sei que tem muita gente que fica preocupada em relação a isso. Compartilhem esse vídeo, por favor, com pessoas que vocês saibam que têm interesse nessa questão de cidadania italiana. É um papo muito sério que a gente precisa conversar. Deixa aqui embaixo seu comentário, sua dúvida sobre o assunto. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo para todo mundo. Tchau. 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 Tchau.